Não é possível, minha conta foi hackeada! Fala galera do Gustavo TV, beleza? Hoje eu vim gravar Surturo vs Azarado jogando Fortnite Mas e vocês, Surturo ou Azarado? Dá muito like no vídeo e se inscreve no canal, hein? E esse vídeo é só uma brincadeira, hein? E roda aí! Vou jogar Fortnite Vou pegar os zíperes O quê? 800 e bucks? Meu Deus, eu ganhei 800 e bucks de graça! Sem pagar nada! É muita sorte, eu vou comprar um monte de coisa Vou comprar aquele emoji que eu tava tanto querendo Tá lá na loja ainda, vou lá comprar Ai, ai, hoje volta o Fortnite Vou lá jogar temporada nova Que tela é essa? Ah, deve sair daqui a pouco 3 horas depois Hum, ainda não saiu Bizarro Ainda não, ainda tá nessa tela Que bizarro E agora? Acho que vou ter que sair do meu computador Tô aqui, ó Tô aqui, ó Aí Só tem mais um Meu Deus, eu jogo muito bem Tá saindo, tá saindo, tá saindo Tô lá Gente, ela tem um de sniper Nossa, hoje é meu dia de sorte Acredito Só tem mais um Só tem mais um Tá aqui no solo Peraí Um de drogas Brindinha! Hoje é meu dia de sorte, cara! Eu ganhei uma solo Minha primeira solo Caramba! Olha, eu ganhei uma pequenas novo Nossa Nossa, tô louca pra jogar uma partida Com meus amigos Eita Pique Games pedindo senha e e-mail Aqui Sempre As preferenciais que você está usando É inválida? Quê? Peraí, acho que se enganou Peraí Mentira Acho que eu errei minha senha Sempre Aí, então, meu login Sabe que eu consigo comprar com o PS4? Não E não deixa eu iniciar Não é possível Minha conta foi hackeada! Ai, meu Deus do céu Mentira 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 Não, não, não Não, não Não, não, não Você é hackeada Meu Deus do céu Opa Eu não vou Oiii Joguei tanto Para não ser isso Nossa, é mentira Olha só o que tá aqui na loja um arraso mas eu queria tentar dançar dança e o raptor agora mesmo vou comprar V-Bucks ai ai jogar Fortnite O que aconteceu com meus V-Bucks? 380? Eu tinha 1000? Pai vem aqui! Pai? Oi Gu! Vem aqui! Oi Gu, cheguei, o que foi? O que aconteceu aqui com meus V-Bucks? 380? Não sei Você não tava mexendo no meu PC? Ah, eu tava tentando jogar esse forte seu aí, pra ver, todo mundo fala dele, tava tentando ver como é que é que funciona Pai, você gastou todos os meus V-Bucks? Hã? Você gastou todos os meus V-Bucks? Não, eu não gastei nada não Não usei, eu não sei como é que você gastou com essa coisa aqui, olha, adquirido Ah, eu não sei como é que faz Então você chegou aqui, clica nesse botão aqui Não fiquei nada, Gu, eu tentei mexer aí, mas não sei como é que é os comandos aí Que Gu? Gu, eu não tô te ouvindo, Gu Ai, você gastou os meus V-Bucks O que que é V-Bucks? É esse negócio aqui dourado Pra que que serve isso? Uma moedinha do jogo Que é pra você comprar skin, passe, e você gastou, é Não, não tem problema, né? É só jogar mais que você ganha, não é? Não! Não é só jogar mais, pai Não é igual os outros jogos, assim? Você vai e joga e joga e tá boa, não é? Não, difícil, tá? Não é nada, você consegue Não consigo, não Não consigo, não consigo Que azar, hein? Ai, ai, ai O quê? FNX me convidando Vou entrar Meu Deus É o Flix Power de um Ninja Oi Flix Oi Ninja Vai jogar o tomado Deixa eu puxar meu microfone aqui Espera aí Você me deu mais quinho Essa é, Flix? Será de verdade? Nossa, é você mesmo Ele me deu rápido Ele me deu uma loja inteira Ai Hoje eu vou deixar de esporte, eu amo Não é então Olha, mas só não, eu bem É Uh